As mulheres grávidas ou em idade fértil e casais que desejam engravidar vão ser orientados pelos agentes comunitários de saúde sobre os cuidados necessários para evitar a infecção pelo vírus Zika. Essas orientações fazem parte do protocolo de atenção à saúde em resposta aos casos de microcefalia relacionados ao Zika vírus. Grávida de quatro meses do segundo filho, Raquel colocou telas nas janelas e tem evitado sair de casa. O vilão dessa história está causando um rebuliço no país. É o Aedes aegypti, o mosquito que transmite a dengue, a febre chikungunya e o temido vírus Zika. Para evitar problemas com o mosquito, Raquel mudou os planos da família para este fim de ano. Normalmente a gente viaja no final do ano. Esse ano a gente não fez muitos planos justamente para evitar ir para algum lugar que fosse foco de microcefalia, foco do Zika vírus. A gente vai ficar aqui em Brasília esse ano. Desde que foi comprovada a relação entre o vírus Zika e a microcefalia em recém-nascidos, o governo federal tem tomado uma série de medidas. No começo de dezembro, lançou o Plano Nacional de Enfrentamento ao Aedes e a Microcefalia com medidas emergenciais. Em seguida, divulgou um protocolo com o tipo de atendimento que deve ser oferecido à gestante e ao bebê. As orientações vão desde o planejamento de uma gravidez, passam pela detecção e notificação de quadros suspeitos e seguem até o tratamento das crianças com microcefalia. Entre as recomendações do Ministério da Saúde para evitar a infecção pelo vírus Zika, está o uso de repelentes e de roupas longas. Dentro de casa ou em ambientes fechados, também é indicado o uso de inseticidas domésticos e a instalação de mosquiteiros e telas em portas e janelas. Já para identificar a gestação mais rapidamente e assim começar logo o acompanhamento pré-natal, o governo aumentou a oferta de teste rápido de gravidez na rede pública. Além disso, os profissionais de saúde intensificaram a busca por gestantes. Outra medida anunciada pelo Ministério da Saúde é o registro na caderneta das grávidas da ocorrência de manchas vermelhas na pele, febre e infecções, sintomas do vírus Zika. Segundo o último balanço do Ministério da Saúde, o número de casos suspeitos de microcefalia em todo o país subiu para 2.782. No levantamento anterior, havia 2.165 casos suspeitos. Foram confirmadas 40 mortes suspeitas de terem sido causadas por microcefalia. O remédio mais eficaz contra o vírus Zika ainda é a prevenção. Os cuidados para evitar a multiplicação do vírus são os mesmos para barrar o avanço da dengue. Não deixar água parada, manter a caixa d'água sempre fechada, encher de areia os pratinhos dos vasos de planta, guardar garrafas sempre de cabeça para baixo, não deixar pneus jogados ao céu aberto, manter a lixeira sempre fechada e não jogar entulho em áreas públicas. Até a chegada do bebê, Raquel vai evitar sair de casa. O lar, neste momento, é para ela o lugar mais seguro do mundo. Aqui em casa eu fico tranquila por causa das telas. Eu estou me sentindo protegida porque eu acho que a gente tampou todos os buraquinhos, tampamos também o ralo do banheiro com tela. E aí